Olá gente, tudo bem? Boa tarde. Pessoal, eu quero dizer pra vocês, com licença, uma coisa muito séria que eu tenho que falar. Eu era músico dessa casa, me tiraram como músico dessa casa, sabe o que? O covér que vocês pagam, o covér que vocês pagam não vai pro músico, tá? E só porque eu falei, gente, dá, dá, é, vocês podem dar toda, pelo menos o músico poder escolher o prato que ele pode comer? Não, eles escolhem pra gente o que a gente tem que comer, não é o suco que eu pedi, o suco que eu pedi, gente. O suco que eu pedi de morango, falaram que tem que pagar, o músico tem que pagar, olha que vergonha. Eu sei que provavelmente eu não vou cantar aqui, só porque eu falei isso, eles cortaram eu. Eu tava, eu tava, eu era fixo no sábado, gente. O covér que você paga, não vai pro músico, vai pra casa. Olha como a casa é rica, milionária. Olha que absurdo isso, e eu tô fazendo isso em nome dos músicos, tá, gente? Então, tão fazendo uma coisa muito errada. Ajude a gente, vocês, gente. Por favor, ajude os músicos, tá bom? Obrigado, gente.